Música 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 E uma igreja Segureça Música 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 E aí Mais um exclusivo Mais um que tem o carimbo do original Se não tiver esse carimbo É remoto Sejam bem-vindos a 2018 DJ Wagner, o próprio original Mais uma versão, vem aí Como diz ali o Volta e perdona Galeta, Argentina Argentina, meus amigos Vem o carotado por aí Vem o carimbo do original Vem o carimbo do original Vem o carimbo do original E aí E depois ele vai... Olha assim, olha, que ela vai só apagar ele direito e ele só pode chegar perto. Ai, Maria! Ai, Maria! Não vem, Maria! Que Maria da Lira da Boa! De discos. Viu que eu falo? Está por aí? Legenda Adriana Zanotto